Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. As notícias de hoje são devastadoras no quesito democracia. Nós estamos vivendo realmente um período conturbado da história brasileira que tem que ser entendido, compreendido por pessoas que estão longe do fanatismo, que estão longe dessa discussão toda do bem e do mal, e principalmente pessoas que têm a cabeça fria para raciocinar. Ontem o alto comando do Exército se reuniu para verificar as questões relacionadas à soltura de Lula. Não somente se importando com a questão dos diversos presos que seriam beneficiados com a liminar do ministro Marco Aurélio, mas sobretudo por Lula. Ontem as imprensas e toda a mídia, não é? Essa mídia, ISBT, Globo, Band, Rede Record, estavam enlouquecidas por conta da possibilidade de Lula vir a ser livre do cárcere onde está aí há oito meses. Ou seja, eles estavam oriçados, a mídia estava pressionando, através da notícia, o Supremo Tribunal Federal a suspender a liminar do ministro Marco Aurélio. Foi uma loucura tão grande que a Globo News não parava de noticiar o tempo todo o Lula. Quer dizer, eles mesmos disseram que 165 mil presos nessa questão aí de condenado em segunda instância poderia ser livre. Mas, na verdade, dos 165 mil não significava absolutamente nada para a mídia a não ser Lula. O nome todo ontem era Lula de cabo a rabo, eles estavam preocupados, era com Lula. Podia se soltar os 164 mil, mas não podia se soltar Lula. E aí eu faço um questionamento muito grande. Qual é o medo do alto comando do exército que Lula esteja na rua? Qual é o medo de Bolsonaro que Lula esteja livre? Qual é o medo dessas instituições? O que acontece? A gente fica perplexo com tanta confusão, com tanto disse-num-me-disse, com tanta notícia desencontrada, porque, olha, nunca vi coisa igual. Quando se trata de Lula, parece que a justiça aqui tira a venda dos olhos e começa a enxergar. Eles funcionam assim de uma maneira flechiana. Flechiana, eu estou me referindo aqui ao flash. Eles funcionam de uma maneira rápida para coibir qualquer situação, qualquer movimento de que seja Lula liberado. E aí agora, a ONU tem toda a razão quando diz que Lula é preso político. Os organismos internacionais estão vendo o que está acontecendo. E não foi por conta dos presos, não. Não foi por conta da liminar em si. Foi por conta que essa liminar poderia beneficiar também o presidente Lula. E agora eu quero ler aqui, senhores. O Diário do Centro do Mundo publicou uma matéria que eu gostaria de ler na íntegra aqui, feita pelo jornalista Joaquim de Carvalho. Decisão de Toffoli mostra que Lula tinha razão quando disse a covardes no Supremo Tribunal Federal. E eu vou ler para vocês aqui, porque é incrível o que acontece no nosso meio. É incrível o que está acontecendo. E a gente acredita que pedindo para as Forças Armadas, tem muito louco aí que diz o seguinte, cadê o cabo e o soldado para fecharem o Supremo? Gente, vocês estão pedindo uma loucura tão grande que vocês não sabem nem a dimensão da doidice que é pedir uma coisa dessa. É como se eu dissesse o seguinte, que por causa agora do médium João de Deus ter feito o que fez, está sendo denunciado por muitas mulheres, a gente dissesse agora vamos fechar todos os centros espíritas, todos os templos espíritas por causa do João de Deus. É como se a gente dissesse agora que por causa do Valdemiro Santiago, ou do Marco Feliciano, ou do Silas Maracutaia, que nós fechássemos todos os templos evangélicos. Pense bem no que você está fazendo. Pense bem, não é por causa de, ah, o padre ali cometeu crime. Vamos fechar todas as igrejas católicas porque o padre cometeu crime. Isso é uma doidice tão grande, uma sandice, que só pode partir de gente fanática ou neofascista. Porque não é possível que uma pessoa em sã consciência, por causa do ódio que tem a Lula, seja capaz de pedir, não é, a prisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal porque não vota de acordo com o que ele quer. Quer dizer, quando eles votam de acordo com o que ele quer, o Supremo é bom, o Supremo vale, o Supremo é Supremo, mas quando o Supremo toma decisões que contrariam a ideia de muitos, ele diz que o Supremo não vale nada, que tem que ser fechado. Ora, bolas. O Supremo é Supremo. O que ele decide, a gente gostando ou não, é o que decidem. Esse é o fim da questão. Não estamos nem entrando no mérito se Lula é inocente, se um monte de gente é inocente. Agora, se cada vez que o ministro da Suprema Corte decidir algo e vir outro ministro, principalmente o Dias Toffoli, que é presidente, e anular, caçar aquela ordem, nós não teremos mais 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. Nós teremos um ministro que pode decidir o que o outro decide, mas de acordo com o pensamento dele. Na verdade, de acordo com o histórico do Supremo Tribunal Federal, só quem pode derrubar um mandato, uma ordem, uma liminar de um ministro do Supremo Tribunal Federal, é o colegiado. Seria a corte inteira reunida com os 11 ministros e derrubar uma ordem. Senão não existe processo julgado monocraticamente. Senão vamos anular todos os processos que até agora foram feitos monocraticamente, ou seja, por um ministro e ponto, acabou-se. Traz de volta todos os políticos que o Gilmar Mendes colocou fora da cadeia? Traz de volta o Beto Richa? Traz de volta para a investigação o Aécio Neves? Por que foi arquivado pelo Gilmar Mendes? E quantos políticos não foram se beneficiados disso? Não é? Cadê o JBS estar preso? Ou seja, se a gente for analisar agora todos os atos de ministro do Supremo Tribunal Federal, não haverá Supremo, haverá mínimo. Então isso é muito sério que está acontecendo. E outra, para você que fala sobre fechar o Supremo Tribunal Federal, que quer esta ordem no Brasil, lembre-se que o AI-5 acabou de fazer 50 anos. O AI-5, nós temos aqui que perceber esta questão. Gente, nós estamos em 2018, esse AI-5, há 50 anos, ele proibiu manifestações, ele impedia as pessoas de ir e vir, ele prendia qualquer cidadão, ele podia fechar o Congresso Nacional, impedir qualquer parlamentar de falar contra. O problema de calar a boca das pessoas é que você cala a voz da democracia. O que aconteceu em Minas Gerais, na diplomação dos deputados, foi uma vergonha. O cara estava com cartaz de Lula livre e veio o outro deputado lá, da base militar, arrancou, lá tentou arrancar, levou o murro, arrancou. Ou seja, que merda é essa que nós estamos vivendo no Brasil? Você não pode se manifestar? O parlamento é isso, é parlar, é falar, é divulgar, é denunciar. Que seja contra ou a favor. Quer dizer, vocês podem levar Lula preso. Vocês podem levar. Mas daí dá arrancar, não é? Todo mundo pode falar Lula preso, Lula ladrão. Por exemplo, todo mundo pode levar esse cartaz e ninguém toma e ninguém tira. Mas agora, quando fala a favor do Lula, Lula livre, ou Lula é preso político, você tem que arrancar o cartaz? Aceite. A ideia contraia. Isso é democracia. Se você quer julgar as pessoas, quer calar a boca das pessoas, isso é censura. Você está fazendo algo terrível para o Brasil, que daqui a pouco pode respingar em você mesmo. Essa questão pode voltar para você, que é um cidadão brasileiro, mas que pode ser preso por qualquer desacato, por qualquer coisa. Sem direito a abrir as corpos, sem direito a receber visita. O que nós estamos pedindo é aquilo que o inimigo do Estado, aquele filme com o Will Smith, como é o nome dele? Com o Will Smith, aquele inimigo do Estado, é o que acontece. Ou seja, a força do Estado, quando o Bolsonaro disse o Estado mínimo, ele estava falando uma sandice. Isso não é Estado mínimo, é um Estado absoluto. Como a gente quer o Estado mínimo se você quer a incorporação de um Estado que acalhe a boca das pessoas que falam contra? O que é isso, rapaz? Como é que alguém vai denunciar agora as falcatruas ou qualquer erro desse governo ou de qualquer instituição, quer seja do Poder Legislativo, Judiciário? Se a gente não pode falar, quem vai falar? Ninguém. E aí, então, vai poder prender gente, ninguém vai saber. Vai poder roubar, ninguém vai saber. Vai poder sacanhar, entrar na tua casa, arrombar a porta da tua casa, sem qualquer mandado judicial, sem qualquer processo básico para fazer. E aí, quem vai perder é tu, a tua democracia. Ou tu acha que tu, por ter votado no Bolsonaro, vai se livrar dessas questões de censura, de prisão. Você veja bem o que está fazendo. O feitiço vai virar contra o feiticeiro. Foi exatamente essas coisas que pediram antes. A guilhotina, na Revolução Francesa, foi pedida pelos revolucionários. Mas a guilhotina foi experimentada pelos revolucionários depois. Inclusive, Robespierre, que matou milhares de pessoas na guilhotina, e ele mesmo provou da guilhotina. A que se faz, a que se paga. Cuidado com o que você está fazendo. É muito, muito perigoso o que está acontecendo no Brasil. Inclusive, jornalista da Rede Globo. Jornalista da Rede Globo publicar. Não é? Sobre essa questão, cadê o cabo e o soldado? Você deveria ter vergonha na sua cara, rapaz. A Globo deveria ter vergonha na cara de propagar essa sandiça, essa sedição, essa conspiração quando está o Estado Democrático de Direito. Vocês já fecharam acordo com quem? Agora, o que me preocupa é o alto comando do Exército fazer isso. Não quero crer que o alto comando do Exército está, na verdade, no comando das instituições. Porque quando o Dias Toffoli toma uma decisão sem consultar o colegiado, sem reunir as pressas numa urgência, ele toma pra si todo o poder do Supremo Tribunal Federal. E do lado dele está o general, amigo do Bolsonaro, que é assessor dele. Eu não sei quem manda no Supremo. Ao meu ver, não é mais os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao meu ver, não é isso. O Eduardo Bolsonaro ficou todo oriçado com essa coisa. Louco para fechar o Supremo. Louco para que o pai tenha poderes absolutos de imperador. Cuidado você que votou no Bolsonaro, que está pedindo poderes absolutos. Lembra do caso de Saúl. Você que é evangélico, lembra. Poder absoluto só nas mãos de Deus. Não podemos dar poder absoluto na mão de homens, que são falhos. Ai daqueles que confiam em homens. Ai daqueles que confiam em homens. Se você pede poder absoluto para um homem, você está colocando não a sua vida na mão de Deus, mas a sua vida na mão de homens. E as pessoas com poder absoluto são diferentes. Quer ver o caráter das pessoas? Dá um poder para elas, para vocês verem. Então, cuidado com o que você está pedindo. Estou alertando a todos aqueles evangélicos, a todos aqueles cidadãos, a todas aquelas pessoas de bem que votaram no Bolsonaro. Não peça essas coisas. As instituições têm que funcionar. o poder legislativo, por mais pilantra que a gente acha que é, ainda é o meio que a gente se expressa, porque é a gente que votou no cara lá. Foi você que votou, foi eu que votei. Então, se você não concorda, tudo bem, espera outra eleição, tire o cara. Ou então, peça alguma coisa dele. A renúncia, denuncie. Mas, quando você acaba com as instituições, você acaba com a sua privacidade. Você acaba com o seu direito democrático. Estou muito cuidado com o que está acontecendo. Essa confusão toda, essa troca de socos lá em Minas Gerais, essa reunião, as pressas aqui do ministro Dias Toffoli, essa questão de o ministro Marco Aurélio dizer que agora o Supremo Tribunal Federal joga na lata do lixo a Constituição. senhores, não é aqui dizendo, ah, eles estão certinhos. Não. Eu também acho um absurdo você dar liberdade para 165 mil presos. Só que, quando a Rede Globo e a Record anunciam isso, é como se o ministro Marco Aurélio dissesse o seguinte, olha, 165 mil presos vão ser soltos. É mentira isso. Isso é mentira. O que acontece é que nós temos que entender que este processo é um processo viciado. então atentem bem. Quando o ministro Marco Aurélio deu essa sentença, não é que dizer que as pessoas automaticamente seriam liberadas, tanto é que todo mundo ia analisar o caso, você não precisava dessa pressa toda. Aconteceu o que aconteceu naquela questão do TRF4 quando o desembargador Rogério Lafretto fez aquela soltura do Lula que foi impedida. então a situação aqui, gente, não é em defesa da democracia, ninguém, eles não estão em defesa da democracia, estão preocupados com o Lula. Mas a pergunta que eu faço é por que tem medo de o Lula solto? Qual é o medo de Lula livre? Então, eu queria entender isto, qual é o medo de Lula livre? eu vou ler aqui essas notícias, mas antes eu queria ponderar nessa situação. O Joaquim de Carvalho, ele propostou um vídeo e eu gostaria aqui de replicar este vídeo com a permissão aí do Joaquim de Carvalho, do Diário do Centro do Mundo e do 247 também e o que ele falou aqui é pertinente a este caso e eu queria replicar a voz do jornalista Joaquim de Carvalho. Então, eu vou replicar aqui porque achei interessantíssimo o que ele disse. Aliás, não está dando aqui para replicar, mas enfim. Senhores, além disso tudo, a questão aqui envolvendo o Supremo Tribunal Federal é muito séria. As pessoas acham que é somente o caso de Lula. Tudo isso que está acontecendo, essa briga toda, é por causa que o Supremo já não é mais Supremo, é o mínimo. É por causa que os ministros não têm mais autonomia. Os ministros estão se sentindo prisioneiros. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal está sob o comando dos militares. e tem muitos generais que acreditam que o Lula tem jatinho, que o Lula tem mansões, que o filho do Lula é dono da Friboi, que o filho do Lula é o dono da Oi. Essas mentiras que se espalharam o tempo todinho e as pessoas replicam, replicam mentiras, não é? Continua ali. Talvez os generais tenham sido também contaminados com as fake news. Talvez os generais também acreditam que o filho do Lula anda de jatinho para todo lado. Por que eles não pesquisam a vida da filha do Lula, de 5 mil reais por mês, como qualquer funcionário público? É importante a gente frisar que a maioria de tudo que se fala hoje ou é fake news ou é desinformação. Critica Brasil falando a verdade do A Quem Doer Gente, hoje eu vou entrevistar a senadora Vanessa Graziotin. A senadora Vanessa Graziotin do PCdoB vai dar entrevista ao canal Critica Brasil e ela vai falar sobre esse desdobramento de hoje. Hoje, Vanessa Graziotin vai estar no canal Critica Brasil e nós vamos falar sobre essa questão dentre outras também. Muito obrigado até daqui a pouco. Hoje, entrevista com a Vanessa Graziotin, a senadora que tanto defende a democracia. Tchau, pessoal.